Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no clube do povo. Questionado sobre o Grenal, o técnico Mano Menezes destacou que o Inter está focado em buscar a classificação para a próxima fase do campeonato gaúcho. Antes do clássico, o Colorado ainda terá uma partida contra o Aimoré. Não estamos pensando no Grenal, estamos pensando em classificar. Isso passa pela vitória sobre o Aimoré no próximo jogo, tanto que só o René tomou o terceiro amarelo. Se estivéssemos preocupados com isso, tínhamos limpado, salientou o treinador. O Grenal está marcado para 5 de março, na Arena do Grêmio, pela décima rodada da competição. Antes, o Colorado terá um confronto contra o Aimoré, no sábado, 25, às 16h30, no estádio João Correia da Silveira. É possível que o Inter garanta a classificação na próxima rodada. O Clube do Povo está em segundo lugar, com 16 pontos conquistados em oito rodadas, 4 vitórias e 4 empates. Na última rodada, o Inter superou o São José por 2 a 0 e ficou mais próximo de garantir uma vaga entre os quatro primeiros. O Colorado terá uma lista de jogadores que estão pendurados com dois cartões amarelos, embustos, de pena, Johnny, alemão, Pedro Henrique e o técnico Mano Menezes. Esses atletas não poderão atuar no Grenal caso recebam alguma punição contra o Aimoré. Apesar da vitória na última rodada, o técnico Mano Menezes segue em busca de melhorias para o Colorado. O comandante quer melhorar a produção ofensiva e destacou que está trabalhando nos treinos para ter outras opções no setor de ataque. Pedro, Henrique, não é um centro-avante. É atacante de velocidade que também pode fazer a função por dentro. Mas não é o centro-avante. Estamos trabalhando com Alemão e Luka para ser esse jogador. Queria deixar bem claro que não é pelo sistema que se tem alguma dificuldade, salientou Mano. O que achou o torcedor Colorado? Coloque sua opinião nos comentários. Inscreva-se para não perder nada.